Sete pilotos em busca de um título. Neste domingo, aqui em Telagos, vamos conhecer o campeão da temporada 2023 da Stock Car. A gente chega aqui com uma vantagem que não é igual era em 2021, mas ainda é uma vantagem grande. Eu posso me dar o luxo de não correr tantos riscos esse final de semana, posso querer só marcar os meus concorrentes, mas vou tentar fazer um fim de semana como qualquer outro, dar o nosso máximo em todas as voltas que a gente der. Eu preferi chegar como líder e eu com 15 pontos, não 15 pontos atrás. Então, obviamente, não é onde a gente queria. Se a gente começar a olhar tudo o que aconteceu durante a temporada, eu chego feliz de estar disputando o campeonato. Teve um momento que eu até comentei com o meu pai em uma das etapas, eu falei, pô, é muito diferente vir para uma etapa sem estar pensando no campeonato, sabe? Porque a gente estava a 60 pontos, numa situação normal não dá para tirar 60 pontos. E aí, de repente, acho que isso fica até como lição aí para mim. Quando eu fui campeão, eu estava tipo casa grande, eu tinha muita distância, muita folga. Então, foi muito sofrido até o final. Lembro que, cara, choveu no meio da corrida, foi uma loucura. Outra vez eu cheguei em segundo e terminei em segundo. E essa vez eu estou em terceiro, um pouco longe, eu faltei uma corrida esse ano. A gente começou o ano muito longe de onde a gente está hoje. Então, eu estou muito feliz com a performance da equipe, com a evolução durante o ano. Eu acredito que o Daniel, óbvio, por ser o primeiro cara que está ali mais perto na classificação, seja o cara que eu tenha que tomar mais cuidado. Se existe uma condição matemática, eles têm condição de vencer o campeonato e eu tenho que fazer a minha parte. Como eu me sinto nessa etapa, é muito diferente do que eu sentia dos outros seis campeonatos. Acho que cada campeonato foi adicionando um conhecimento, uma história, uma bagagem para mim. Eu chego em condições, vindo de condições muito diferentes, que a etapa passada eu estava quase não disputando e aí, bum, viemos disputando. E todas as ruas a gente vinha sempre brigando, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Olha, o coração está super em paz, porque tudo que eu quero é ter um carro competitivo para eu poder lutar pela vitória. Eu não posso querer almejar alguma coisa em relação aos pontos que eu tenho de déficit sem ter um carro competitivo, porque eu preciso ganhar a prova. A gente não tem como controlar a situação dos nossos adversários, então a gente tem que entrar na pista desde o primeiro momento em acertar o carro, fazer um carro competitivo, buscar a pole, que são dois pontos, e buscar a vitória na corrida 1. E terminar a corrida 2 bem colocado, se Deus quiser, com resultado positivo e com a notícia no rádio que conseguimos concretizar nosso objetivo aqui em Interlagos. Realmente, aqui em Interlagos, na etapa 2, foi uma virada de chave para a gente. Eu zerei nas três primeiras corridas, e aí na segunda corrida da etapa 2, na quarta, a gente já foi para o pódio. Dali em diante, começou uma série de bons resultados, de uma constância durante o ano. Então, para quem já estava 60 pontos, depois de três corridas atrás do líder, chegar a 40 e poucos pontos atrás, significa que dali em diante a gente cresceu bastante durante toda a temporada. Acho que são quatro ou cinco vitórias aqui em Interlagos, na Estocar, então vamos com tudo. É claro que eu teria que fazer mais do que uma vitória para conseguir levantar esse campeonato, mas vamos na briga, até a última volta da corrida vamos estar brigando. A gente, para poder ter alguma chance, e ainda dependendo de uma série de resultados, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que bregar pela vitória desde a corrida 1. Ganhar uma corrida esse final de semana vai me ajudar a disputar esse campeonato, a entrar nele de vez, tipo assim, tentar ser campeão. Então, o meu objetivo é tentar vencer uma das corridas e depois é chegar ali no pódio e torcer para a minha equipe estar lá, comemorando, igual, maluco, porque aí é porque eu fui campeão. Aonde me colocar, em uma das melhores equipes, com um cara mais experiente que tem, eu tenho que chegar brigando pelo campeonato, eu quero ter isso como objetivo. A gente sabe que a Estocar é muito difícil, eu mesmo falei que algumas etapas atrás eu achava que eu não ia estar disputando. Então, acho que assim, eu chego aproveitando de ter a chance de brigar por mais um campeonato. Acho que o importante é a gente estar na sétima temporada junto, eu e o Eurofarm RC, e pela sétima temporada a gente está chegando, realmente brigando pelo título. E acho que isso é um motivo para a gente estar feliz e bem motivado para o final de semana. Cheguei aqui no momento que eu trabalhei o ano inteiro para acontecer, cheguei na semana que eu estava esperando muito tempo para acontecer. Agora eu estou curtindo o processo, aproveitando cada dia, aproveitando cada minuto aqui dentro do autódromo, porque o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, vai ser a última volta da corrida de domingo, eu espero que eu esteja saindo daqui como bicampeão da Estocar, e que a gente possa aproveitar muito aí na folga, comemorar bastante, que tenho certeza que toda a equipe trabalhou muito bem para isso, e eu quero dar essa alegria para eles.